Oi meus amores, tudo bom com vocês gente linda? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, é um tutorial de maquiagem para ano novo, é o tutorial dessa maquiagem que eu estou usando. Eu não usei muito clichê de estar usando maquiagem branca e tal, nem maquiagem simples, eu usei e abusei mesmo porque eu sou dessas e é uma maquiagem linda, está bem linda e está muito fácil esse tutorial. Então é isso, é uma maquiagem para ano novo, eu espero muito que vocês gostem, se você gosta desse tipo de vídeo não esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal para me ajudar na divulgação desse vídeo e do canal também. E você se inscrevendo no canal, você está recebendo os vídeos novos em primeira mão, sempre que eu postar vai chegar notificações para você. Mas então é isso, eu espero muito que vocês gostem e se você quer saber como eu fiz essa linda maquiagem para ano novo, é só vir comigo. Eu vou começar aplicando um primer por toda a pálpebra para fixar bem a sombra e depois vamos pegar um durex e colocar no cantinho do olho para delimitar o espaço da sombra. Agora a gente vai pegar uma sombra marrom e fazer um fundo marrom em toda a pálpebra para ficar de fundo da nossa sombra. Agora a gente vai pegar uma sombra avermelhada e vai passar somente no côncavo e esfumar um pouquinho para formar um degradê. Depois a gente vai marcar todo o côncavo com a sombra marrom escura puxado para o preto e vai esfumar bem direitinho o cantinho externo do olho para ficar um degradê do marrom claro com o marrom mais escuro. E vai esfumar e depois volta com o primeiro marrom esfumando todas as sombras juntas. Vou aplicar um fixador de sombra por toda a pálpebra móvel com esse pincel língua de gato para olhos. Depois que eu aplicar por toda a pálpebra o fixador, eu venho com esse iluminador da Bela Femme e vou aplicar por cima desse fixador de sombra com um pincel de aplicar sombra. Vou aplicar por toda a pálpebra e depois vou só esfumar tudinho. Depois que eu esfumei tudo, vou fazer um delineado de gatinho. Vou aproveitar esse durex para me auxiliar para ficar um rabinho bem bonito. E vou tirar o durex e passar uma camada de rímel antes de aplicar os cílios postiço. Agora vou aplicar os cílios postiço. Tem vídeo aqui no canal ensinando como eu aplico os cílios postiço. Enquanto a colinha dos cílios não seca, eu vou passar um lápis marrom abaixo dos cílios inferiores. E na minha linha d'água eu vou passar um lápis de olho preto da Tango. Agora vou passar bastante máscara de cílios nos cílios inferiores. Vou cobrir a cola de cílios que é branca, vou cobrir com um delineador e vou passar rímel nos cílios de cima. Já corrigi a sobrancelha com sombra. Agora eu vou realçá-las com corretivo, esfumar bem direitinho e passar o iluminador abaixo da sobrancelha para realçá-las. Vou preparar minha pele normalmente, como eu sempre faço, com um primer da Louise Ansi. Depois vou misturar a base da Ruby Rose L15 com L16 e vou matificar a minha pele com o pó da Marquette na cor 07. Música 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 Vou fazer todo o contorno do meu rosto com esse pó da Marquette na cor 05, que eu uso ele como bronze. Vou fazer a iluminação do meu rosto com esse iluminador da Louise Ansi. Música E por último, meus amores, o batom, que é o vermelho paixão da Astro Cosméticos, vou aplicar e vou mostrar o resultado para vocês. Música Então esse foi o tutorial, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham entendido e que tenham gostado também. Espero que vocês usem essa maquiagem no ano novo de vocês, porque é essa que eu vou usar no meu. Eu trouxe esse vídeo com muito carinho para vocês e achei a maquiagem também muito linda. Mas então é isso, um feliz ano novo para você. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva aqui embaixo também, que você vai estar me ajudando muito. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Música Música Música